Oi, galera do canal do meu amigo, meu colega Célio Cacheta. Aqui é a Oceane Borges, chefe do cartório eleitoral de Morrinhos. Venho dizer para vocês quais são as estratégias que nós temos adotado aqui para a convocação de mesades para as eleições de 2020. Espero que todos estejam bem, você e sua família. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês, colegas, que eu sei muito bem todas as atividades que a gente tem para fazer, todos os simulados, todos os cursos, o estudo da legislação, o estudo das resoluções, a apreensão aí com relação à remarcação da data das eleições, mas nós não podemos descuidar da convocação de mesários porque é uma questão que vai demandar tratamento nosso lá na frente, que vai demandar muito trabalho. Então, nós temos que nos antecipar a isso. Eu sugiro que vocês, em primeiro lugar, peçam para a ASCOM elaborar mídias para divulgação em Stories, em Status e mídias para divulgação para os seus contatos de WhatsApp. Aqui nós temos um facilitador, na verdade, que se refere ao fato de que nós temos no aparelho de telefone celular, os contatos da grande maioria dos nossos mesários das eleições de 2018. Então, nós já temos uma base de dados confortável para que a gente possa entrar em contato com esses eleitores. Então, peça para a ASCOM elaborar essa linha.